Tô foda! Fala galera, oit aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez, cara, eu tô trazendo um vídeo super importante de uma notícia muito boa que eu tava conversando com o criador de addons, né cara? E ele me passou isso, cara, eu tenho que passar pros meus inscritos, cara, só os brabos vai saber disso aí. Simplesmente, vamos ter a possibilidade dos addons não mais quebrarem aí quando atualizarmos o nosso Minecraft Bedrock. A gente sabe muito bem que toda atualização oficial, os addons que costumamos jogar sempre quebram, sempre tem um bug, sempre para de funcionar, as texturas bugam, o sistema do addon buga. E isso, cara, desanima total porque a gente fica à mercê aí dos criadores atualizarem os addons. E querendo ou não, os criadores, eles também têm a própria vida deles, tá? Às vezes eles precisam resolver um problema pessoal, às vezes estão focados em criar um outro addon e às vezes esquecem ali de atualizar aquele addon favorito da gente. Mas, de acordo aí com o criador de addon e também com a Mojang, vamos ter aí como ter addons que não vão mais quebrar aí quando atualizarmos as versões do Minecraft. E isso me deixou super empolgado, então vem comigo entender o que é que tá acontecendo. Eu tava por aí, cara, procurando addons pra tá gravando e, mano, me deu uma dúvida na cabeça. Será que existe um addon estilo o Junior Map? Que, pra quem não sabe, é um mod do Minecraft Java que cria um mini mapa aí pra gente, a gente consegue andar pelo mundo com um mini mapazinho do lado, a gente consegue abrir, ver aí configurações, marcar coisas, tudo e tal. E eu pesquisei aí e não encontrei nenhum tipo de addon que esteja mais ou menos naquele caminho, tá ligado? E aí eu procurei o Minion, um criador de addon brasileiro muito bom, cara. Ele cria vários addons muito interessantes, como, por exemplo, o Aerofurnace, temos addons de Wastone, o Enderio, todos esses addons ele é o criador, tá ligado? Então o cara é brabo demais. E eu cheguei pra conversar com ele e perguntei, cara, com os recursos do Minecraft Bedrock atualmente, existe a possibilidade de criar um addon de mini mapa estilo Junior Map, tá ligado? Ele, cara, dá, mas só o mapa mesmo, sem apertar tecla, sem abrir menu, isso não dá. Mas isso acho que não seja o foco atualmente. E ele complementou aí embaixo, a Mojang está trabalhando na extinção das jogabilidades experimentais. E nós, criadores, estamos tornando os addons estáveis. Consequentemente, não vai mais ocorrer mais problemas do addon quebrar na troca das versões. E ele deu um exemplo, soltei um addon deste ano, daqui a 5 anos ele ainda vai estar funcionando de boa nas versões futuras. E pra complementar, ele botou embaixo, a Mojang, no caso, está liberando muita coisa fora das jogabilidades experimentais. Pra quem está por fora, né, velho, recebeu tudo e forma só agora e está por fora de tudo. Pra gente jogar os addons, a gente precisa ativar as jogabilidades experimentais, né? Tem ali reajuste das negociações dos aldeões, recursos de criador de férias, beta API, biomas personalizados, próximos recursos de criador. Todos esses são experimentos do Minecraft, né? E pra complementar, o Mio escreveu o seguinte, ó, na 1.21.10 não vai mais existir a opção próximo recurso de criador. Que a gente, inclusive, tem hoje na versão 1.21 oficial. E aí é o seguinte, pra complementar essa informação, o Pogs, aquele mesmo criador do Bedroom Mediwork, daquela shader sensacional, linda demais, ele fez uma postagem no seu Twitter dizendo assim, ó, Estou muito feliz em finalmente dizer que o Bedroom Mediwork se tornará estável no Minecraft Bedrock 1.21.10. Isso significa que você não precisa de nenhuma alternância experimental para executar o complemento, para executar o addon. E ele será executado em visualizações e em outras versões estáveis sem a necessidade da atualização ou de atualização. Resumindo tudo o que ele falou, cara, o Bedroom Mediwork, a partir da 1.21.10, não vai precisar mais dos experimentos, das jogabilidades experimentais para ser jogado, entende? Isso é sensacional, sem contar que não vai precisar mais se preocupar com futuras atualizações, já que não vai precisar mais das jogabilidades experimentais. E é isso que a Mojang está trazendo pra gente nessas melhorias para os addons, né, cara? Não vamos mais precisar aí ativar as jogabilidades experimentais e os addons vão se tornar muito mais estáveis aí, sem precisarmos nos preocupar com futuras atualizações. Porque aí nós podemos jogar nossos mundos atualizados, né, velho, das novas atualizações, sem precisar atualizar o addon que ele vai estar funcionando perfeitamente. Isso é demais, né, rapaziada? Isso aqui eu achei sensacional e, obviamente, eu vim trazer pra vocês essa notícia, cara. Então já fica ligado aqui no canal, porque assim que recebemos mais informações sobre esse tipo de situação, né, velho, dos addons, eu vou estar aqui pra trazer pra vocês e, obviamente, trazer os addons que já estão atualizados com esse tipo de mecânica, né, cara? Bora se dizer assim, que não precise mais ficarmos preocupados se ele vai quebrar ou não. É isso aí, galera! Se você gostou da informação, deixa o seu like aqui embaixo, comenta também o que você achou disso aí, se você acha que vai ser muito benéfico, ou se é algo que a Mojang precisa trabalhar mais, tá ligado? É nóis! Até o próximo vídeo, um beijo no coração, falou e fui!